Oi galera, tudo bem com vocês? Hoje estou aqui com mais vídeo pra vocês, hein? Oi! E galera, esse vídeo vai ser muito legal, porque eu estava aqui fazendo um vlog pra vocês. Que lindo, mãe! Que lindo! Tem uma, e aqui tem o cachorro amarelinha, né mãe? Que de baguinha! Tem, não, não sobra não, não sobra! Ai, minha janela! Gente, deixa eu deixar a minha janela, gente, esse vlog vai ser muito legal, então eu quero vocês darem like e se inscreve no canal, né? Pequena! 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 Respeito! Pequena! E os pequenos, o que foi, amarelinha? Ai, gente, esse vlog, se olhar vai ser um pouco chato, um pouco bom, se olhar, olha aqui, um pequeno aqui, né? Criança! Cadê o carinho da minha amoura? Negócio do carinho e fofo? Ei! Eita, bem! Meu Deus! Gente! Eu acho que eu ainda não mostrei a cabra nova, ela tem medo por isso. Eu não vou chegar muito perto dela, eu acho que o dono não veio atrás dela. Com essas bonitinhas aqui, que trouxe e não sobe levar de volta. Ai! Criota, não é um necrimonho. Que baguinha da corrente boy! Que lindo! Que legal! Que foi? Ah! Ah! Gente! Não vi o que o Blot estava fazendo! Ai, meu amor! Olha o irmãozinho dele, bom! Ai, meu jorou! Olha a patinha! Gente, hoje eu vi como eu fiz vídeo! Gente, que merda de chinela é essa? Ai, gente! Me diz isso! Não venha não! Tudo grávida! Tudo... E aí, meu amor de Deus! Ei! Tô fazendo... A maior sujeira, eu tô sem meu óculos! Ih, pai! Ninguém te chama, não! Ninguém te chama também, não! Sai! Passa direto! Ai, gente! Ai, gente! Minha chinela tá diretando direto! É que porque essa daqui... Ela é dessas assim, sabe? Que cola! Ai, eu tô aqui zonto! Sem fazer nada, né? Ih, 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 ih! Eu sou o mestre do mar! Não é a mamãe! Olha, eu vou fazer aqui isso! Sem a chinela mesmo! Gente, eu aprendi pra fazer esse passinho massa! Olha! Não é a mamãe! Fade, seu estudante! Chama o Teco pro mar... De bostinho! Pra fora! Bora voltar pra lá! Ai, senão eu não vou voltar a costumina, hein, gente! Tá do lado! Que foi, meu amor? Não! Ah, pega o gato! Pega o amarelinho! O gato tá lá pra frente, sabe? Não sei se dá pra vocês verem, não sei! O amarelinho é frouxo mesmo, viu? O que, tua amiga? Gente, aqui nesse bairro não tem nenhuma criança! Ah, juro! Que assim, vem uns meninos que não sabem da gamileira, mas... Cafuna! Eu queria ainda ser coreano! Bye! Feito o Alan! Gente, eu tô ainda na série Carrocel! Gente, o próximo vídeo vai ser... Tá? Vou até falar aqui pra vocês, que vocês não perderem! O vídeo vai ser assim, né? Eu vou cantar algumas músicas que são do Carrocel, entendeu? Então, pega a dica! Então, galera, foi esse vídeo! Espero que vocês tenham gostado bastante! Dá o like, se inscreve no canal! Então, tchau! Tchau!